Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Então vou começar um vídeo agora com vocês, que eu vou fazer o que? Minha mala com vocês! Vou pra São Paulo, blogueira chique, blogueira com evento, somos agora! E vou fazer a mala com vocês! Eu fiz uma enquete mais cedo aqui na comunidade mesmo do YouTube perguntando se vocês queriam esse vídeo e 91% dos votos foi querendo esse vídeo. Inclusive eu sou bem até ativa nessa comunidade, posto fotinhos, posto coisas por aqui. Então bora fazer o vídeo da mala, deixa eu contar pra vocês. Eu vou chegar lá na quarta de manhã e vou embora no saldo de tarde, isso nos dá. Quarta, quinta, sexta e meio, né? São três dias e meio. E na quinta-feira eu tenho dois eventos bem legais. Um que é no Instagram e depois à tarde eu tenho evento na fábrica da Avon. Então o da fábrica da Avon principalmente tem algumas especificidades. Tipo assim, eu não posso botar salto, não posso estar de colar, de brinco, várias coisas. Então eu tenho que pensar bem nessa mala, porque ao mesmo tempo que eu quero usar looks legais, tirar foto, evento, isso, aquilo, né? Eu tenho que ver que looks eu vou botar. Então bora começar a planejar. Acho que eu vou começar a pensar em montar pelo look de quinta, que é o look mais complexo, porque eu quero estar bonitinha durante a manhã, mas à tarde eu tenho que estar funcional, né? Pra essa visita na Avon. Pelo que eu vi, eles pediram pra não estar de acessórios, brinco e tal, mas isso a gente pode usar e tirar lá na hora que a gente foi pra Avon, não é um problema. Mas eles pediram pra não estar de sapato aberto, nem sapato de salto. Ou seja, acho que vai ser um teninho, né? Esse aqui é um slipon da Arezzo, que ele tá meio sujinho, né? Mas eu gosto muito dele, ele é mega confortável. E também pra passar o dia inteiro é bom que seja um sapato confortável. Então acho que vou começar por isso. Vamos ver o que eu vou montar. Tinha esquecido, gente, do principal, que é o que é olhar a previsão de tempo. Então assim, não vai estar muito calor. Porque a máxima é 27, mínima é 19, ou seja, provavelmente vai estar uns 23 graus. O que é calorzinho, mas não muito calor, né? Então eu acho que tênis, calça, manga curta com casaco, eu acho que tem que ser alguma coisa assim. E também tem que pensar num casaco funcional, né? Passar a maior parte do dia na rua, então é bom ter um casaquinho, né? Pro final do dia. Me posicionei aqui pra falar com vocês, também já vou dar uma olhada aqui nas minhas calças. Porque eu tava pensando aqui que essa viagem, de maneira geral, vai ser uma viagem que eu vou caminhar bastante pra lá e pra cá. Então eu acho que tem que ser uma roupa confortável e funcional. Por isso que eu acho que calça vai funcionar melhor. Talvez eu até pegue um vestido ou uma saia em algum outro momento, mas eu vou focar nas calças até porque não vai estar tanto calor assim. Uma calça aqui é sempre bom levar uma calça preta de alfaiataria, porque eu acho que a gente usa muito. E calça preta é uma coisa super versátil. Mas eu gostaria de levar alguma outra calça colorida, alguma coisa diferente pra eu botar uns lookzinhos diferentes. Eu tô nessa fase um pouco mais colorida. Vocês sabem que eu tô tentando usar mais cor, né? Ó, o que eu peguei também pra separar? Essa azul, que ela é igual à paleta, eu gosto muito porque elas são bem confortáveis. E também peguei essa pantacur rosa, que ela já apareceu por aqui, acho que algumas vezes, mas eu gosto muito. E eu acabei escolhendo essas em específico porque são tecidos que não amassam muito. Eu tenho algumas outras de linho e de alguns outros tecidos que elas são lindas, são coloridas também, só que elas amassam muito. Então pra viagem, botar na mala, pega os tecidos que não amassam, que é melhor. Acabei de me lembrar dessa calça verde aqui também, que ela também não amassa, também é colorida e ela combina com bastante coisa. Levei na última viagem, na última mala que eu mostrei pra vocês. Mas eu tô pensando em deixar a verde pra um outro momento, porque eu já botei essa daqui na última mala com vocês. Então tô pensando nessas três aqui, acho que eu vou tirar uma delas, mas vou dar mais uma pensada. E eu tô pensando em, no dia do evento, usar essa calça aqui. Porque como eu já vou de tênis, que é uma coisa um pouco mais despojada, Essa calça de alfaiataria preta já dá um up, assim, no look, sabe? Já deixa o look um pouco mais arrumadinho, que eu queria, né? Um look mais arrumadinho pra esse dia. Ó, o que eu pensei, de repente, pro dia do evento, colocar essa blusa aqui de mangas bufantes, que ela vai dar também um up no visual, né? Porque eu queria botar uma coisa mais arrumadinha, já que nos pés eu vou tá com um tênis. E aí eu pensei em trocar esse cinto que eu tô aqui, e botar esse que tem coração, fica tão bonitinho, e também dá um up aqui. A bolsa vai ser esta daqui, que é uma que eu comprei recentemente na Marisa. Ela tem um tamanho perfeito. Não sei se vocês se lembram, mas nas últimas viagens que eu fazia, eu sempre ia atrás de uma bolsa da Ana Paula, que ela era um pouco menor do que a minha. Pra viajar eu preferia. Então eu acabei comprando essa daqui, que atende bem as minhas expectativas. Que ela rola dia a dia, mas rola de noite também, sabe? Esse tipo de bolsa é ótima pra ter na vida, e pra viajar principalmente, porque a gente leva menos bolsa. Então a bolsa é essa. E a princípio eu tinha pensado nesse look, mas eu também pensei em usar um brincão, assim, sabe? Que é tipo esse daqui. Então de repente não botar esse cinto, ou botar uma outra blusa um pouco mais básica, e botar o brincão. Eu ainda não decidi, eu acho que eu vou levar as duas opções. Mas queria dar essa dica aqui. Em look de viagem é muito bom fazer isso. Pegar looks básicos e investir em acessórios legais, que são coisas pequenas, que a gente consegue levar na mala. E já dão, assim, todo um chunk no look. Esse brinco aqui, gente, ele é lindo. Eu ganhei de aniversário, mas eu sei que ele é da Renner. Olha que lindo que ele é. Tava aqui pensando em quais outros sapatos eu ia levar. Esse sapato é uma das coisas que é bom pensar antes, assim. Porque é uma coisa que ocupa mais espaço na mala, né, gente? Então, assim, é bom pensar com antecedência pra não levar muito. Tênis branco, eu já tinha falado pra vocês que eu vou levar. Mule preto, vocês sabem. É óbvio que eu ia levar, porque eu acho que é uma coisa super útil. Combina sempre com tudo, com qualquer estilo de roupa. E eu tô pensando em levar um salto. De maneira geral, eu não levaria. Eu só levaria esses dois. E eu super conseguiria fazer rolar. Só que as outras meninas que estão comigo, que são duas outras blogueiras, inclusive vocês vão conhecer, que é a Bruna Heróis e a Bianca Nunes, a gente tava pensando em sair pra jantar em algum lugar, assim, mais arrumadinho, de noite, na sexta-feira. E aí, pra isso, eu tô pensando em levar um salto. Esse aqui, meu, de rechuelo, é um que ele rola, assim, até usar durante o dia, dependendo de pra onde a gente vai, porque ele tem esse salto grosso. Ele é bem estilosão, assim. Então eu tô pensando em levar ele. Quero ver caber tudo na mala. Claro que eu vou com algum deles no pé, né? Então na mala só vão ficar dois. Deixa eu contar um negócio pra vocês, que eu já faço vídeo de organizando a mala com vocês tem algum tempo. E na época que eu usava muito preto, branco, jeans, eu sempre falava que eu gostava de fazer uma mala conjugada, que tudo combinasse com tudo. E geralmente eu optava pelo preto, branco, cinza e jeans, porque era mais fácil de combinar. Só que agora, que eu tô virando uma opção um pouco mais colorida, uma opção um pouco mais solar, eu tô vendo que sim, dá pra fazer uma mala conjugada, que meio que tudo combina com tudo, levando peças coloridas. Então agora eu separei a calça, que eu vou levar além daquela preta, e mais algumas blusas. E vocês vão ver que tem bastante cor, mas que tudo conversa entre si. Então na verdade eu escolhi uma paleta, que é uma paleta um pouco mais complexa, porque ela não é tão simples de montar quanto com preto e branco e tal. Mas sim uma paleta que meio que conjumina tudo, entendeu? Olha só. Eu decidi levar essa calça aqui, rosê mesmo, pra ser diferente, porque a outra azul era igual a preta, na verdade. E resolvi levar duas t-shirts, então essa daqui que ela é preta com essa cor aqui, eu não sei se ele chega a ser um vermelho, é um melancia, eu acho. Combina bem, dá pra usar tanto com tênis branco quanto com mule. Essa t-shirt que eu comprei com vocês num vídeo de No Aprovador, que eu amo, porque como ela tem todas essas listas de cores, ela combina bem com quase tudo, sabe? Tô muito na fase de t-shirt, gente, tô usando muito assim, camiseta. Tô querendo levar essa blusa que eu também comprei com vocês, que ela é da Zara, ela é mais arrumada, eu acho que ela combina aqui, é uma combinação um pouco mais estranha, mas eu acho que combina sim, e claro, combina com a calça preta também. E ela é um pouquinho mais arrumadinha, então se eu quiser usar à noite, se eu quiser usar até no evento, eu posso usar, é mais uma opção. Tô levando uma camisa listrada, e listrada preta e branca, então combina com tudo, combina tanto aqui quanto com a calça preta, e combina com os três sapatos, eu acho que rola usar. E além disso, essa daqui também é um pouquinho mais arrumadinha, então se eu quiser ir pra algum lugar mais arrumado, no evento, enfim. E por fim, acabei pegando bem por último, esse body que eu recebi uma vez, não tem marca, eu acho, não tem marca, mas é um body preto bem básico, que eu não tinha pegado em um primeiro momento, mas eu pensei, ah, pro dia que a gente quiser sair à noite e tal. Então eu faço assim, gente, eu levo mais blusas pra trocar, porque elas ocupam menos espaço na mala, então é mais fácil levar mais opção de blusa do que de calça, ou do que de sapato, e também blusa a gente acaba sujando mais. Por isso que eu prefiro levar mais opções de parte de cima do que de parte de baixo, entende? Tava pensando aqui, vou acrescentar esse vestido, que ele é um vestido preto, justo, um pouquinho mais comprido na mala, porque eu acho que vestido preto é a coisa mais versátil que tem na vida, assim, a peça mais versátil desse meu aqui, ó, é da Yukon. Tem uma modelagem que eu consigo usar tanto durante o dia quanto à noite, então vou levar ele, porque ele também não ocupa muito espaço, posso até fazer de saia, botar uma blusa por cima, sabe? Fazer ele de saia. Então assim, é sempre muito versátil. Acessórios, gente. Bom, a bolsa eu já tinha mostrado pra vocês, e também é esse cinto aqui de coração, e esse brinco aqui. Eu vou levar esse outro cinto preto aqui, ele é da Gucci, gente, porque assim, esse aqui ele é um cinto um pouco mais chã, então pra dar efeito em alguns looks é melhor. Só que esse aqui ele é mais útil e mais confortável. E como o cinto não ocupa tanto espaço e faz uma diferença no look, gente, eu vou levar. Vou levar um maiorzinho dourado. É, eu tenho gostado muito de usar ele, eu ganhei de aniversário também. Ele é um brinco de efeito, assim, mas ele não fica too much, sabe? Não sei, com cabelo curto, eu também gostei muito dessa bolinha aqui no final. E vou levar também esse meu relógio, que é o meu relógio novo da Tecnos. Ele é bem bonito, douradão. Fora, claro, os anéis e os acessórios que eu uso todos os dias, que esse daqui eu nem tiro, nem pra dormir, nem nada. Bom, gente, agora eu vou fazer a mala. Tô pegando, fui pegar agora, ó, esses saquinhos aqui de sapatos, pra eu botar os sapatos dentro, né? Eu só vou precisar de dois, porque o outro vai comigo no pé. Tô achando que eu vou de mule, porque apesar de eu achar o tênis mais confortável, o mule é mais fácil de tirar. Como eu vou ficar um tempo considerável em viagem, eu posso tirar o mule e dar uma refrescada no pé. Vou guardar o salto agora, e a gente sempre guarda assim, né, virado. Acho que é uma coisa que todo mundo sabe. Ah, gente, acabei de perceber que eu esqueci de uma coisa, eu esqueci de pegar casaco. Eu vou pegar o casaco mais versátil do mundo, que é uma jaqueta jeans. Isso aqui eu acho que eu falo desde o primeiro vídeo de mala que eu faço com vocês. Mas eu acho que esse aqui não vai na mala. Vou deixar ele mais pra cima, ou vou deixar ele fora, porque eu vou viajar com ele muito provavelmente e vou precisar. Daí na hora de fazer mala, eu costumo botar as coisas mais pesadas pra baixo, as coisas mais pesadas de roupa. Então geralmente jaqueta e calça. Só que como aqui é outra calça e a jaqueta eu tô indo viajar, meio que só tem essa calça aqui. Eu confesso pra vocês que eu não sou a melhor pessoa dobrando coisas. Mas eu já peguei a mania de quando chegar no hotel, tirar as roupas e pendurar, porque assim, mesmo que elas venham amassadas, elas chegam lá, eu penduro e aí elas desamassam, né? Essa blusa aqui que ela é mais delicada, ela é branquinha, eu vou deixar mais por último, mas eu deixei ela virada do avesso. Assim, né, qualquer sujeira que tenha, sei lá, na mala, em qualquer coisa, tomara que não pegue nela, né? E ela puxa fio mais fácil também. As bijuterias, gente, eu vou botar num desses saquinhos assim. Eu peguei um tão pequenininho, mas é porque eu acho que é pouca coisa, acho que vai caber de boa. Ó, fica pequenininho, é pequenininho, mas coube tudo, eu vou botar nessas divisórias aqui. Acabei de me lembrar que eu não peguei calcinha e sutiã. Pera aí que eu vou pegar. Pronto, gente, peguei aqui algumas várias calcinhas, vou colocá-las aqui. Peguei um sutiã tomara que caia bege, que é sempre útil, a gente sempre acaba precisando. E peguei meu sutiã preto, que eu amo, né? E além disso, peguei essas duas bolinhas, que é quando eu não quero botar sutiã, mas quero proteger o bico do peito, sabe? Pra não aparecer. O meu cinto da Gucci, eu vou enrolar ele, botar aqui, né, no meu negocinho. Acho que eu já vou pegar esse aqui de coração e botar no mesmo saquinho. Essas roupas que eu vou ir, eu sempre deixo aqui em cima da mala, já deixo separado pra lembrar que não é pra usar. Bom, gente, daí o que que tá faltando? Óculos de sol, eu vou levar esse aqui, que é o meu Ray-Ban novo, sou bem apaixonada por ele, é um aviador mais marronzinho assim. Ele é super versátil, combina com tudo. Fora que assim, ó, a embalagem de Ray-Ban é pequenininha, então ela cabe melhor dentro da bolsa, dentro de tudo. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas hoje é domingo da noite, eu vou viajar na madrugada de terça pra quarta. Inclusive, vai ser uma loucura, porque a terça da noite é a formatura da minha irmã, a formatura do colégio, ela tá se formando no terceiro ano. Então, na verdade, eu vou estar na formatura, vou jantar com ela, e depois eu vou sair correndo pra rodoviária, pegar um ônibus pra depois pegar um avião. Então eu já organizei as roupas, que é um tipo de coisa que eu não posso usar essas roupas, senão não vai dar tempo de lavar, enfim. Mas tem algumas coisas que eu não posso botar na mala ainda, porque eu vou usar, vou querer usar, enfim. Mas eu vou deixar já anotado, agora que eu parei pra pensar na mala, eu já vou deixar anotado o que eu preciso pegar. Bom dia! Hoje é segunda-feira, eu vou terminar a mala hoje, então maquiagem, aquelas outras coisas que eu não tinha colocado. Começando com o cuidado com a pele, vou usar o quê? Minha necessária maravilhosa, que é a necessária da minha linha. Coloquei meus produtinhos de uso diário, então a minha espuma de limpeza, and o meu hidratante, não vou levar nem a máscara, nem o espolhente, porque não são tantos dias assim. É até bom pra vocês saberem o que eu uso além dos meus produtos, nos meus cuidados com a pele. Então, produtor solar, eu vou levar esse milk da Bioré, que ele é pequenininho, então ele é compacto pra viagem, ele é bom. E vou levar um demaquilante, eu vou levar dessa vez esse óleo, que é da Chata, ó. Eu não gosto muito do cheiro, mas ele funciona bem e ele também não é muito grande, então é bom aqui pra necessaire. Preciso levar a escova de dente e pasta, tem essas duas pequenininhas aqui pra levar. Vou levar esse produtinho aqui, que ele é da Salvatore, que ele é um protetor térmico, eu uso sempre antes de secar o cabelo, ele é finalizador e tal. Agora que eu tô me dando conta que talvez as gurias que estejam comigo queiram testar meus produtinhos. Então eu acho que eu vou colocar ele assim, não é necessário. Vou levar o meu dentezinho pequenininho, esse daqui é do L'Occitane, e escova de cabelo que eu sempre esqueço, essa daqui é mini. Descobrimos que tem secador de cabelo no hotel, então secador de cabelo eu não preciso levar. Então, no final das contas, vou levar a minha máscara linda, consegui um desodorante pequenininho, que eu não tinha botado, e tiquinha e grampos. Eu sempre prendo os grampos assim, que assim eu não perco. Vou botar aqui dentro. Essa necessaire, ela é muito boa, porque ela é grande, sabe? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, é que o bom da Cidemaclante é que não precisa de algodão, e levar um monte de algodão pra viagem é um saco, né? Então assim, fica mais fácil. Coloquei aqui a minha necessaire de cuidados com a pele, fiz a necessaire de make, mas assim, não vou mostrar pra vocês, não mostrei tudo, gente, porque esse vídeo vai ficar gigantesco. Vi que a minha chapinha é bivolt, então eu vou colocar aqui. O que falta agora são os eletrônicos, que na verdade são as últimas coisas que eu vou botar na mala, porque realmente eu vou usar hoje, vou usar amanhã, então nem adianta botar agora. A mala tá praticamente pronta, claro que se eu lembrar de alguma coisa ou outra, isso, espero muito que vocês tenham gostado. Falei pra vocês que eu pretendo ir no Brás, no 25 de março, então se vocês têm sugestões de vídeo pra eu fazer nesses lugares, comentem aqui embaixo. Meu tempo vai ser corrido, mas eu quero gravar algumas coisas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like aqui embaixo e te inscrever no canal, tá bom? E me segue lá no Instagram também, que eu vou estar mostrando toda a viagem por lá, tá bom? Um beijo cheio de carinho. Até mais!